Galera, antes de começar esse vídeo de hoje, me segue lá nas outras redes, tipo o Instagram, pra conferir conteúdos como esse aqui que eu só posto por lá. Bom, esse aqui tá aqui também, mas, pô, vocês entenderam. Vamos lá, é nóis. Sete álbuns lançados nos dois últimos meses que eu mais tenho escutado. Se liga aí. Se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. É sempre bom lembrar que a melhor forma de apoiar o meu corre aqui no YouTube é deixando o seu like aí embaixo, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e... Vamos que vamos! A banda brasileira Inhasa soltou Crowning, primeiro single da nova formação do grupo. O Inhasa fez parte da primeira edição do Meia Hora Sem Tirar de Dentro, novo quadro aqui do canal, onde eu faço um react de bandas dos inscritos. Se você tem uma banda autoral, fica ligado aí que em breve vai rolar a segunda edição, e eu vou fazer a chamada aqui pela aba Comunidade do YouTube e também lá pelo meu Instagram. Crowning, pelo menos por enquanto, é um single independente, então segue a banda também aí pra não perder os próximos lançamentos deles. Música 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 No, get rid of this disguise No, has it in you alive Proving the sense of this despair Dragging into this bitter end So much for an end of To the ground you're waiting Junho também é reconhecido como o mês comemorativo do orgulho LGBTQIA+. Isso graças ao movimento que ficou conhecido como a Rebelião de Stonewall, uma série de manifestações contra uma invasão da polícia de Nova York no bar Stonewall Inn, que aconteceu no dia 28 de junho de 1969. Progredimos, sim, nesses 54 anos, mas muito ainda pode e deve melhorar na luta contra a opressão sofrida por essa comunidade, inclusive nos meios da música pesada e alternativa. O site Loadwire fez uma lista bem legal com 29 ícones LGBTQIA+, no rock e metal. Eu vou deixar o link para essa lista no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Dentre os nomes aí está o Rob Halford, David Bowie, Easy Hale e Otep Shamaya. Eu também tenho um vídeo especial sobre o assunto que eu vou deixar aí no card. Música 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 Os suecos do Soen anunciaram o lançamento do seu novo álbum com o single Unbreakable. O vocalista do grupo, Joel Acloth, disse o seguinte sobre essa nova faixa. Os políticos e a mídia pintam tudo como preto ou branco, te influenciando a tentar destruir seu oponente em vez de encontrarem um ponto em comum. É fundamental ser humilde e aberto a diferentes pontos de vista para evoluirmos. Unbreakable fará parte de Memorial, sexto álbum de estúdio dos caras, que será lançado no dia 1º de setembro. Música Uma entrevista especial para o site Metal Hammer. Ivar Bornson, do Insleeveit, falou sobre diversos assuntos, como o pioneirismo na cena do black metal norueguês e também sobre sua relação com o Euronimals, do Mayhem. Ivar disse que sua paixão pelo metal começou com o Antrax e que formou uma banda de trash metal quando tinha apenas 10 anos de idade. O guitarrista revelou também que ainda na adolescência conheceu Euronimals na sua loja de discos e que as pessoas no geral conectam o black metal norueguês com posições políticas de direita. Mas que Euronimals era um comunista convicto e teria sido muito contra o que veio depois, quando o black metal passou a se posicionar acima dos outros. Randall, que é o 16º álbum de estúdio do Insleeveit, conta com 7 faixas e foi lançado em março desse ano. In the time before time, a weapon of time, a weapon of time, I was given... I held on my hand, befriend in the sleep, before what my treasure is found. Durante a semana passada, o Architects anunciou que o guitarrista Josh Middletown não faria mais parte da banda, fechando seu ciclo por lá de maneira amigável, durante um show de abertura para o Metallica. Pelo jeito, Josh agora focará no seu trabalho com o Sylozes, que lançou um clipe para sua nova música, Poison for the Lost. O próximo trabalho deles, que será lançado no dia 8 de setembro, vai se chamar Assigned of Things to Come. Terá 10 faixas e também vai marcar a estreia do guitarrista como produtor musical. E você, já conhecia o Sylozes? Tem outras bandas na mesma pegada para indicar para a galera que acompanha o canal? Deixa as suas indicações aí embaixo nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As brasileiras da banda Cripta lançaram Lord of Ruins, primeiro single do seu segundo álbum. Sobre esse novo trabalho, a vocalista e baixista Fernanda Lira disse o seguinte Shades of Sorrow é um álbum semi-conceitual que descreve uma viagem pelas profundezas da nossa psique ao enfrentar duras batalhas. É uma viagem aos muitos tons de dor que às vezes temos que encarar enquanto enfrentamos os desafios de nossas vidas. As canções são a trilha sonora emocional, carregada e sombria perfeita para essa jornada. Shades of Sorrow será lançado no próximo dia 4 de agosto e ao se julgar pela qualidade desse primeiro símbolo, vem para consolidar ainda mais a representatividade desse que é um dos maiores nomes do metal brasileiro na atualidade. Confere aí na sequência o que o produtor responsável por esse novo álbum delas tem a falar sobre o trampo. Cara, o álbum foi todo produzido e gravado no Family Mob em São Paulo, foram mais ou menos uns 27 dias seguidos aí de trabalho. Foi muito legal, o clima estava muito bom, foi divertido, bastante trabalhoso, né? Os dias que a gente trabalhou menos foram nas sessões de 12 horas. A gente está muito feliz aí com a recepção do público, né? Em breve, dia 4 de agosto, vem o álbum completo e tenho certeza que vai surpreender muita gente, que as músicas estão muito coesas, as composições estão muito legais, tem muitas novidades interessantes aí vindo. Não vejo a hora aí da galera curtir o material novo aí. E valeu você, mano, pelo interesse aí no meu trabalho, na cripta, por toda a ajuda e divulgação que você dá para as bandas nacionais aí, isso é muito legal. E a gente vê o resultado aí do público cada vez se interessando mais. Boa sorte aí e muita força para o canal. Grande abraço. Boa sorte. 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 Poucas bandas deram um respiro criativo à música pesada nos últimos anos, quanto fez o Cold Orange com Underneath em 2020. Impossibilitados de trabalhar a divulgação do álbum naquele ano por motivos óbvios, a banda seguiu em atividade e voltou às inéditas no último dia 30 de maio. Eles soltaram dois singles de maneira simultânea, Gromming, My Repracement e The Game, com pouco menos de 3 minutos cada uma delas. Já que muitos me perguntam, tá aí uma das bandas que eu gostaria muito de ver na edição do Not Fast Brasil desse ano. Poucas bandas que eu gostaria muito de ver na edição do Not Fast Brasil desse ano. É isso aí galera, como vocês já estão acostumados, Esses foram apenas alguns lançamentos, novidades e resenhas da música pesada que eu resolvi compartilhar com vocês. Tive alguma outra parada que você acha também que merecia um destaque? Deixe aí embaixo nos comentários. Sempre deixando aquele like maroto pra fortalecer meu corre, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando a notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau!